Música 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 Vreau să văd răuț eu ca mei Să te mășκui pe care nu riu Música Se não é nada, só vou esconder Se não me engança, se não me engança Se não me engança, se não me engança 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 De la generica de trupeato de Marius Dentro de melodia está Conor uma cidade de Jesus Se não me engança Se não me engança